Aos 19 anos vive a época em que se estreou na equipa principal do Benfica. São cinco jogos, todos eles a titular. Tendo jogado primeiro na Taça de Portugal, seguiu-se Liga Europa, Taça da Liga e Campeonato. Na sétima época de Benfica faz parte da equipa principal, mas também joga pela equipa B, onde já efetuou dez partidas na segunda liga. É um dos rostos mais visíveis da aposta na formação e do trabalho de preparação que é feito no Benfica Campos. Sim, sentimos. É óbvio que sentimos essa aposta. É claro que não é de todas as maneiras que se chega aqui, porque é um clube enorme e toda a gente sabe o quanto trabalho é preciso para cá chegar, mas toda a gente consegue ver que o Benfica é um clube que aposta muito na formação e é cada um fazer por ter a sua oportunidade. Dá a sensação que o João tem vindo a evoluir patamar a patamar e que está claramente em ascensão. O João também sente isso? Sim, claramente que sim. Também dado muito com quem tem trabalhado, com todos os jogadores, com todos os treinadores e agora com o Míster, sinto que me tem ajudado muito a evoluir e posso prometer que vou continuar a trabalhar para dar o meu melhor. Há aqui também uma forma especial de o Benfica trabalhar em termos de vocês treinarem com a equipa principal, jogarem na equipa B. Aqui esta articulação, todo este trabalho, que parece, dá a sensação, preparado meticulosamente, sente que é um trabalho profícuo e que está a ter resultados práticos e é o caminho certo? Sim, acho que sim. Nós ao treinarmos com a equipa principal temos sempre muito mais ritmo, temos uma percepção diferente do que é o jogo e acho que ajuda-nos também a passar um bocadinho para a ótica do jogo, que é quando vamos jogar à equipa B, conseguimos passar uma coisa que não fazemos só em treino, podemos também fazer em jogo, o que nos ajuda claramente a evoluir. Qual é o estado de espírito com esta renovação de contrato? Estou super feliz com esta renovação, é o culminar de muito trabalho e de muita dedicação. Também quero agradecer a toda a gente que me apoiou até aqui, todos os treinadores e todo o staff que me ajudou, todos os meus colegas, e é continuar com esse espírito. Agora com o contrato até 2026, o percurso começado em Paredes, onde jogou para a Taça de Portugal, e que teve seguimento na Bélgica, onde jogou na Liga Europa com o Standard Liège, deve ter seguimento com muitos outros pontos de glória máxima ao serviço do Benfica. O lateral que chegou ao clube ainda sub-14, proveniente do Rio Ave, desde a chegada na época 2014-2015, passou por todos os escalões com competição nacional, vencendo dois títulos de campeão, nos iniciados e também nos juvenis.